Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. Nesse exato momento eu estou aonde? Em Campinas, no supermercado Revolução. Uma das lojas que provavelmente vai se tornar uma das maiores lojas, vai estar entre os maiores de Campinas. É gente, eu sou carioca, mas eu não estou só no Rio não. Eu estou em Campinas também, Portolândia, em Minas, a gente está viajando aí por todo o país. Mas deixa eu mostrar uma coisa com você que foi uma coisa simples que a gente fez que deu um resultado muito bom. Quando a gente fala de layoutizar a loja é importante, de aumentar o espaço. Assim, eu estou dentro de loja, a loja está aberta, então vai ter barulho pra caramba. Então o que a gente fez? A gente arrumou, layoutizou a loja aqui. Uma das coisas que aconteciam era esse produto aqui. Eles compraram muito na época e estava super encalhado. E aí tinha, a gente, o que a gente pegou? A gente fez um destaque, era metade desse produto aqui, metade garoto. Já vendeu tudo. Vendeu todas as caixas. Estava dois meses encalhado e de repente, em uma, acho que duas semanas, o produto foi todo embora. Isso por quê? Layout. Então layoutizar a loja do jeito certo estimula o consumo do cliente ou dos shoppers, como o pessoal de supermercado fala. E isso faz com que sua venda aumente. Essa é a sacada simples de hoje. Arrume do jeito certo, organize do jeito certo, que você vai ver o teu resultado sendo estratosfericamente maior. E aí? O que você tem feito pra aumentar a venda da sua loja? O que você tem mudado na arrumação da sua loja pra mudar a venda da sua loja? Fala aqui comigo. E ó, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!